olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou passar como fazer esse ponto reto se vocês podem fazer casaquinho blusas enfim coletinhos ok então o ponto ele é múltiplo de 5 tá então aqui eu vou fazer o múltiplo de 55 mas 5 mas 5 e assim por diante ok então aqui tenho 30 correntinha está múltiplo de 5 ok então para começar eu vou fazer aqui uma duas três correntinhas vou contar 1234567 aqui na oitava correntinha eu faço meu leque de um ponto alto dois três quatro e cinco tá aí vou pular um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu vou repetir então aqui eu vou começar fazendo essa carreira de base tá pra depois eu começar a fazer o ponto fantasia tá a mesma coisa que eu fiz aqui no circular eu vou fazer aqui também tá então chegando aqui no final no final eu compro um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu termino com um ponto alto tá agora a segunda carreira eu já vou começar a fazer o ponto fantasia tá bom começa fazendo aqui três três correntinhas piro eu venho aqui no mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto dois três quatro pontos altos tá dou uma lançada aqui no próximo leque no primeiro ponto eu faço quatro pontos altos aqui dois três e quatro de uma lançada vem no leque embaixo tá entre um ponto e outro vou fazer aqui mesmo a sardinha então eu puxo aqui para dar a altura laço e puxo mais uma vez laço e puxo por três vezes ok aqui o arremata e arremata e aqui eu vou repetir novamente ok então o que eu fiz no ponto nesse ponto eu vou fazer aqui também igualzinho tá então aqui ó 34 aqui entre um ponto e outro aqui no leque embaixo eu puxo uma vez a laçadinha peraí roscou aqui uma duas e três arremata e arremata ok chegando aqui no final aqui na correntinha eu vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar dois três quatro e cinco ok sempre eu tenho que estar com a mesma quantidade de ponto que eu comecei se aqui eu tenho 30 correntinhas aqui ó se eu contar eu tenho 5 10 15 20 25 30 tá tem que tomar cuidado para não comer ponto ok aqui eu faço uma duas três correntinhas piro então vou pular esse leque eu vou no leque seguinte no primeiro ponto e faço aqui um dois três quatro ponto alto tá numa lançada aqui no leque da carreira anterior entre um ponto e outro vou puxar a minha lança de uma vez duas e três arremato e arremato ok então aqui eu vou seguir fazendo tá quatro pontos altos que dois três quatro vem aqui na carreira de baixo nesse leque entre um ponto e outro e faço a minha bolinha aqui de três lança dinhas uma duas e três arremato e arremato ok ele vai ficar assim no zigue-zague tá as bolinhas então se você for fazer a calça o gorro né você pode fazer com carreira de ida e volta tá sempre virando a peça para ele ficar assim também ok aí você pode fazer o conjunto então depois na próxima carreira é só repetir essa tá e você vai seguir fazendo sempre nessas duas formas que eu passei essa aqui tá bom e essa que começa com as três correntinhas no início ok vou dar uma dica pra você está se vocês podem fazer por exemplo que seja de um chicote ver ou pra até fazer né um uma cava tá então pra diminuir como diminuir então aqui olha só eu fiz assim terminei aqui tá com um ponto alto ok aqui tem um ponto alto aqui tem um ponto alto quando termino com leque aqui aqui na parte do começo também eu tenho leque tá então é sempre igual tanto no começo como no final tá então pra você diminuir pra fazer um decote ver ou pra fazer uma cava você faz assim ó três correntinhas vira tá ao invés de eu fazer aqui o leque novamente eu venho aqui no próximo tá então aqui eu teria que começar fazendo um leque igual esta carreira aqui na verdade então aqui eu posso terminar eu posso começar desculpa eu posso começar aqui ó tá eu faço aqui meus quatro pontos altos ok dou uma lançada aí eu vou fazer aqui minha bolinha normalmente ok assim aqui eu repito novamente bom aqui eu vou fazer normalmente é só o começo que a gente né vai fazer a diminuição então aqui eu vou fazer mais um e vou mostrar pra vocês tá olha só então aqui ele vai seguir fazendo assim ó ok ele vai ficando assim ó aí dá pra vocês diminuírem dessa forma esse ponto tá então eu vou e volto e mostro novamente pra vocês eu estou aqui nessa parte então eu estou aqui nessa parte tá fiz aqui quatro pontos altos então agora falta uma bolinha então vem aqui vou fazer minha bolinha uma puxadinha duas e três arremato e deixo na minha agulha tá dou uma laçada vem aqui na correntinha aqui faço um ponto alto sem terminar e arremato tá então se você tiver fazendo decote ou acaba né você pode fazer assim dessa forma tanto um como o outro ok então se você quiser continuar diminuindo você vai fazer três correntinhas vai virar aqui eu teria que fazer o leque só que eu não vou fazer o leque tá eu continuo aqui fazendo da mesma forma que eu fiz o primeiro tá bom aqui assim eu faço aqui os quatro pontos altos ok e faço a minha bolinha eu vou e volto na volta eu termino da mesma forma que eu acabei de passar aqui pra vocês aqui igualzinho o que eu fiz aqui tá aí se você quiser seguir fazendo reto você vai virar aqui você vai fazer as três correntinhas para subir e aqui você vai fazer o leque como eu fiz aqui ó igualzinho pra você subir reto tá então aqui ó 2 3 3 4 pontos altos aí você vai vira aqui e vai fazer novamente quatro pontos altos e 3 e 4 ok aqui eu faço minha bolinha uma duas e três lançadinhas tá aí aqui eu faço minha bolinha uma duas e três lançadinhas tá eu vou arremata e arremata e sigo fazendo aqui também nota reto né aqui eu fiz reta que eu não fiz diminuição desse lado eu só tava fazendo aqui pra mostrar pra vocês como vocês podem estar fazendo né a cava ou decote tá bom bom aqui é só uma sugestão bom aqui é só uma sugestão só tô passando ponto né mas aproveitando eu tive a ideia de passar pra vocês como fazer a diminuição se for fazer casaquinho né essas coisas conjuntinho pra roupinha de bebê tá bom é com esse ponto dá pra fazer um enxoval inteirinho né então é isso gente fica com deus e até a próxima beijos beijos